Essa experiência na Câmara de Vereadores, ela é recompensadora? Recompensadora no campo pessoal, 100%. Quando a gente assume um compromisso, a gente, que eu digo, o vereador e sua equipe, e seus eleitores. É em prol, principalmente, dos eleitores que confiaram o voto a ti, né? Mas tu tem que mostrar trabalho com eficiência, com respeito, pra toda a população. E quando tu consegue atingir os objetivos em prol dessa população, é satisfatório também.